Conexão Models tá de volta e você aí de casa grudadinho no seu companheiro hoje dia dos namorados Olha que delícia, você que tem uma amiga, uma namorada bonita, inscreva ela no Atrovera Mega Models Gente, isso mesmo, os nossos ônibus, nossas agências móveis continuam rodando o Brasil inteiro A procura da nova estrela brasileira e rodar essas etapas, estão ficando cada vez melhores, rodar Você não faz ideia, é muita mulher bonita, imagina, você Pelo que eu tenho acompanhado é só mulher bonita mesmo Só mulher bonita, o Deluca que tá sentando bem lá naquele ônibus O Thiago também lá no sul, gente Tô aproveitando tudo, né? Tô aproveitando Tô aproveitando muito Você acha que é só trabalho? Tô curtindo Eu tô de olho, meu Deus, eu tô de olho, gente Mas ó, você tá curioso? Será que saiu mais alguma selecionada? Ah? Então olha só, os nossos ônibus andaram em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Recife A gente vai acompanhar agora quem saiu de lá Roda aí A Troverã, a Troverã, age logo nos primeiros sintomas A Troverã, tomou, passou Todas as meninas querendo ser a nova estrela do Brasil Por isso, nossas agências móveis continuam na estrada Bom, pessoal, eu tô aqui em Araranguá Ah, vocês podem ter o recado de vocês, né? Vem para a terceira Mega Model Vem! Bom, pessoal, eu tô aqui em Araranguá com a Daniela A Daniela aqui tem o sonho de ser modelo, mas tem o surf com estilo de vida Dani, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história com o surf A minha história com o surf vem desde pequenininha, né? É a primeira vez que vê o mar, toda criança se apaixona E eu levo isso como um bem-estar do meu dia a dia Dani, e ser modelo? Conta pra mim como é esse teu sonho Ah, esse sonho também, olha, esse vem desde a barriga da mãe, né? Vem dizer Então, eu já, agora com 30 anos, tô tentando essa carreira de novo Depois que eu vi que abri as inscrições pra trofeira Mega Model E ainda disponibilizando até os 30 anos Eu disse, é a chance de eu tentar novamente agarrar com as duas mãos E aí 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 A musa do Ipiranga, o time da cidade, também sonha em ser a nova estrela do Brasil. Meu nome é Iessana Colling, sou da cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul e eu quero ser a nova estrela do Brasil. A musa do Ipiranga, o time da cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul e eu quero ser a nova estrela do Brasil. Inspirado em Alceu Valença, o Astroverã Megamodel desembarcou em Recife, capital de Pernambuco, em busca de nossa próxima estrela. Eu estou aqui com a Juliane e, gente, ela tem um trabalho que é para guerreiro, não é para qualquer um, não. Ela acorda mais cedo que muita gente, mas quem vai falar sobre isso é ela. Juliane, o que você faz? Sou feirante, trabalho na cidade de Camutanga. Me acordo às quatro e meia. É um trabalho que exige força também para pegar vários pesos e paciência também. Laranja, 5'2", homem bonito, não paga, mas também não leva. Eu passei três horas para chegar aqui. Sou da cidade de Camutanga, como eu já havia dito. E é o que eu quero e estou tentando buscar, estou querendo buscar e quero ser uma modelo. Reconhecida por todo o Brasil, todo o país. Eu já vi que está todo mundo se inscrevendo, está todo mundo lá correndo atrás das inscrições, porque todo mundo quer faturar 500 reais. Agora eu quero ver quem vai faturar a vitória aqui no nosso palco. Nós! Os gatos contra as gatas! Vem! 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 Eu estou bastante bem! Hoje eles estão empolgados! Vem! Nesse clima, gente, que está oficialmente aberto, a guerra dos sexos! Vai! 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 Quero ver! E eu vou começar já chamando eles, nossos líderes de hoje, desse domingo, representando nossos gatos, ele que é um gato! Eu acho! Eu acho ele bem gato! A Jel! Vem pra cá, Jel! Uh! Ótimo! Olha isso, Jel! Vem, capitão! Chega mais, capitão! Tudo bem, Jel? É nóis, tá ligado? Aí, galera, vamos ganhar, entendeu? Porque essas meninas não merecem ganhar da gente, não! Já perdeu! Isso mesmo! Já vai lá pro teu público, tu te prepara lá, que agora é a hora dela! Gente, DJ, muda a música! Nath, é com você! Nossa! Oh, meu Deus! Uau! Gente, eu não sei nem o que eu tenho que falar, não vai desfilar de mim até que eu pense, vai, irmão! Gente do céu! Nada! Agora você aí de casa me diz, é ou não é o elenco mais bonito do Brasil? Com certeza! Nath, você veio preparada pra comandar essas meninas? Eu nasci preparada, né, Rei? Agora elas têm que me ajudar, né? Ih, tô vendo que ela tá tocando a responsabilidade do lado de lá, né? Nós vamos ganhar hoje, toma lá pro seu público! Já que a gente está em clima de dia dos namorados, aqui em clima de romance, A nossa primeira prova é especialmente pra isso! Então, deixa eu já avisar aqui nossos líderes, Nath, presta atenção, a Diel, presta atenção! Escolha alguém que tá encalhado aí ou que tá solteiro, sabe por quê? Porque a nossa prova é o seguinte, quem sabe a gente ajuda, sabe, a desencalhar, vai que rola um clima aqui no palco, né? Então, é a prova do beijo! Eu vou escolher o Diego, o Pedro, e o meu amigo Rodolfo! Vem, Rodolfo! Ó, gente, vem aqui, ó, uns seis, uns seiszão, criatura! Um aqui, outro aqui, você, Nath! É a Dani, a Azul e a Azul! Então, vai lá, Juninho, com você! Um, dois, três, e já! Abre a boca! Tem que abrir mais! Isso, isso, vai! Vai, vai, gente, vai! Ai, meu Deus, nossa senhora, realmente... Esse negócio é lindo! Eita! O câmera, viu? Poxa, meus meninos! Peraí, me dá aí! Só mais uma! Não, eu vou começar do lado de cá, Rodolfo, contigo agora! Começa aí! Ai, que legal! Ai, tá adorando! Louca pra ver a Dani levar o mesmo! Não, tá aqui, ó! Vai, vai, vai! Valendo! Vai, Rodolfo! Vai, Dani! Deixou cair e pontua pros meninos, hein! Olha, Dani! Uau! Só nas técnicas diferenciadas, essa Dani! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Isso, Pedro! Vai! Vai! Suga! Tem que sugar! Assim, ó! Assim, isso! Não, tá muito fácil isso! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Nossa! Não! Não, só você! Não! Ponto pra as meninas! Ponto pra as gatas! Uau! Ponto pra as meninas! Valendo! Nossa! Olha isso! Querem filmar isso? Nossa, pegação! Tá pegando! Tá um a um, gente! Vamos lá! Vamos desempatar isso! Agora tem que se empate! Gente, tem que até cair! Continua até cair! Agora eu desempato! Dani, até cair! Vai! Rodolfo, continua! Pega! Continua! Volta! 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 Vamos lá! Até cair! Vai! Até cair! Vai! Isso, Pedro! Isso! Vamos lá! Vai! Vai, Diego! Nossa, tem torto isso daí! Nossa! Nossa! Cai, cai, cai! Não! Não! Volta pra as gatas! Gente, é nesse clima de beijo gostoso que a gente vai chamar ele o mais divertido! O Vada do Cavalo! Então, é o seguinte, os nossos líderes já escolheram a Carla e o Igor Vinovato! Bem-vindo! Alô! Você é um conversa com as meninas! Celia! Carla! Celia! 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 Ajuda pra nossa líder maravilhosa, que eu sei que ela tem boas escolhas! Ai, meu Deus! E aí, Nath? Vamos sentir a vibe desse ovo! Vai, Nath! Tá, vai o... De um ano! É pra dar nele, né? Número 1! Eu escolho pra dar nele! Aham, isso! Então, é o 2 Azul! 2 Azul! O número 2? 2 Azul! Ok, número 2, acabou! 2 Azul! 2 Azul! É o 2 Azul, bicho arretado! 2 Azul! Vem-ninos! 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 Você não quer trocar mesmo, né? É isso! Cuidado! É isso! É isso! Então, vou ficar do lado de cá, porque... Então, vou ficar indo pra frente! E vai ser gosna! Sentir a neleca, ponto para as meninas! Ninguém é em pó, pula! Igor, você quer pedir ajuda ou você já sabe qual você quer? Eu sei qual eu quero! 1! Número 1? Tô lá! Número 1! Zé Cavallo! Você tem certeza disso? Número 1! Você não vai pedir ajuda pro seu líder? Não, eu tô sentindo! Nossa, sentindo! Então, vamos lá, gente! Vai sentindo aí que eu tô sentindo aqui! Determinado! É brincadeira! Opa! Vai! Vai, Zé Cavallo! Com ti! Cara! E aí, Carlinha? Você vai continuar pedindo ajuda pro seu líder? Vai você! Vai você! Eu? Vai, Carlinha! Tá, eu vou! Então, eu vou escolher o azul... O azul... Um azul? Um azul! Não! Esse aqui! Número 5! Número 5, Zé Cavallo! Oh, meu Deus! Gente, isso é pela pisada do Zé Cavallo! Aí vem bomba! Ele é guarda! Ele é guarda! Ele é guarda! Gente, só que o líder... Chope! Chope! O líder tá nervoso! Zé Cavallo número 4! Não perchei mesmo por isso! Gente, nossa! Ele é exatamente... Tô vendo que bateu uma tensão do lado de lá! Você tem certeza, Diel? Eu tenho certeza! Absoluta! Cara, acho que as meninas estão chupa, novados! Chupa! Carla, e agora? Sete! Número 7! Zé Cavallo número 7! Oh, meu Deus! Meleka! Ah! É! Meleka! Vai! Meleka! Igor, te prepara! Meleka! E aí? É isso aí! É, né? E aí? Vai na 3! Vai na 3! Número 3! Número 3! O líder que mandou! Aham! Líder que mandou! Vai! Eu acho que essa vai! Nossa! Tá pesado, parece! Não vai! Carla, te prepara! Pampurina! Ah! Eu jurei que era... Foi mal! Eu não sei lá isso aqui! E aí, Carlinhos? Azul! Azul é o azul! Isso! É o número 8! O que será? É o azul! Vai, Zé Cavallo, contigo! Nossa, ele até me respingou minha perna toda aqui lambuzada! Meleka! 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 Oh! Pampo para as meninas! Vai, Zé Cavallo! Último na Carla! Vai com você! Marra! Boa! Pauta! Meu Deus! Meu Deus! Uhul! 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 Gente, eu não acredito nisso! O que importa é o resultado, entendeu? Olha só! O placar está 4 para as gatas e 3 para os gatos! Vocês estão na frente! Vocês estão na frente! É isso mesmo, meninas! Vocês estão na frente! Muito bem! Agora eu quero ver se essa animação, se os contos vão continuar nesse game, porque todo mundo adora ele e na verdade as meninas são boas nele. Agora está na hora do Cantaí! Uhul! Uhul! A gente vai ler da primeira dupla! Carla e Pedro! Vai! Carlinha! Vai, Carla! E Pedro! Vamos lá! Primeira! É uma banda! Ixi! Arte popular! Dica! Você é meu amor! Nossa! Você é meu amor! Você está de sacanagem! De quero de novo! De ensino a tricotar! Ligote minha irmã! Dica, gente! Ela nem falou! Eu não falo a Dica! Como assim? Ela nem falou a Dica! Eu não falo a Dica! Ele conhece muito esse balão. Olha lá! Então, Bruno está falando! Boa gente, boleta pra cima da dupla Nutelão, a Tani e você agora. E o Diego. É um cantor. Gustavo Lima. Nossa, Gustavo Lima todo mundo sabe, gente. Gente, olha aqui, eu juro que eu tô crescendo aqui. Eu não sei. Cantou, cantou. Vem, vem, vem pro palco, Tani. Venha, Shopo Nana. Vem Dani, chama ela aí, gente. Vai pro palco, Tani. Maraca, tô achando que os meninos vão ganhar pouco. Calma o tempo, hein. Calma o tempo, hein. Calma o tempo, hein. Torra o tempo, quer? Calma o tempo? 5, 4, 5, 12, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 21 E quem sabe pra isso é mundo, né? Agora é só o show. Agora é só um show. Ponto! 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 Ela tentou, isso que importa Demorou mais de um século pra falar Ela tentou, gente, que é uma guerreira boa Pediu pra eu cantar e eu cantei Pelo amor de Deus Legalmente Lógico que não seria a óbvia, né, gente Eu não, roleta com você Nath e Rudá Eu canto Você canta Mas quer chamar alguém pra te ajudar? Você pode Alguém que saiba A Paloma, vai lá, Palominha Rudá, você tá preparado aí? Nossa, agora o Rudá voltou com tudo, né, gente? Renata, fazer uma proposta aqui pro meu time Tô tão confiante no meu time, tão confiante O quê? Que se hoje a gente perder Eu pinto meu cabelo de loja Ah, não! Vai pintar! Mas você não tem cabelo Que você vai pintar Gente, você tá parecendo foguinho Primeiro, primeiro, você não tem cabelo Tem foguinho Descolori Tem que descolori Descolori Tem que descolori Eu quero pintar sobrancelho É o melhor de uma graia Esse é o Tiaguinho da hora Eu vou ajudar as meninas a ganhar Por isso que eu quero melhor de um Por favor, Zé Todo mundo quer ver o Tiaguinho ruido Tiaguinho da Irlanda Que tá cansado de ser chamado de Tiaguinho Agora quer ser chamado de marca Vamos lá Meu Deus! Vanda! Essa é fácil, todo mundo vai saber Vingadora Calma aí! Nossa! Pega a metralhadora Tra-tra-tra-tra-tra-tra E o brincomando a volta Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra O Igor é novato, já levou uma jogada. Júlia! 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 Venha cá, aspira! Cantor. Israel Novais. Dica. Vota. Ai, meu Deus do céu, não sei essa. Votou estourado, votou estourado. Mentira, gente. Votou pescatas. Votou estourar, votou estourar. Votou estourar, votou estourar. Votou estourar. Votou estourar, votou estourar. Votou estourar. Vamos! Lleiro! Vamos! A próxima dupla. Vem no mínimo mais ótimo isso. Daniel e Palomira. Vana, Palominha. É um cantor, MC da Leste, dica, ostentação. Essa é fácil, gente, qualquer um sabe essa. Ostentação, fora do normal. A gente tem o tempo... Ei, ei, ei! Ela não cantou tudo! Ei, ei. Passa aí, isso! Manda a Paloma cantar a salzinha, aí. Manda a Paloma cantar a salzinha. E aí, produção, certo? Vamos com as meninas! Ruda Ruivo! Provo Sofa! Hoje em dia! Hashtag Ruda Ruivo! Vamos lá! Próxima dupla no telão! Vamos lá, telão! Victoria e Adiel! Adiel, quer chamar alguém? Vai, Vitória! Quer chamar alguém pra te ajudar aí? Não, eu quero cantar! Eu gosto, irmão! Dupla! Nossa, essa é fácil! Henrique e Diego... Dica! Banheira de espuma! Falei que era fácil? Falei que era fácil! Vai! Banheira de espuma! Nós dois se amando e a noite do amor por testemunha! Vai, Tietê! Banheira de espuma! Nós dois se amando e a noite do amor por testemunha! Volto pras nossas gatas! Isso aí, gente! Em clima de rua da Loeirinho! Agora eu quero ver vocês animados, porque agora tá na hora dela, gente! Agora! Agora é TORTA! Vamos lá! Primeira dupla! Dani Fonseca e Igor! Dani, é você! Dani! Vai com tudo! Meu Deus do céu! Dani! Dani! Eu acho que você se deu mal, amigo! Eu acho que você se deu mal, amigo! Porque a Dani é uma das piores meninas pra se pegar porque ela é brava! Meu Deus! Pergunta! Primeira pergunta! Quantas sílabas tem a palavra? Fala! 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 Não fala a palavra! Ninguém mandou bater! Você é Matheus, você tem que falar! Chuta qualquer coisa agora! Chupa! Fala 4! Ô, Diel! Você não é o... Eu não sou vidente, entendeu! Você não é líder? Mas você tem que... Eu sou líder, mas eu não sou vidente! Fala 4! Fala 4! Quatro! Quatro? Vamos lá, gente, ele chutou quatro. Vai, Telon, é com você. Sete sílabas, era a palavra para a Lefim Pelon. Está chegando mais a gente cada vez. Representa as nossas. Dani, 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 venha. Representa, amiga. Gente, estou achando que vem surpresa na torta de Dani. Você é muito bonito, olha. Ganhou também ozinho. Ah, claro. Torta premiada, né? O que é, Dani, a tortinha? Pega ali e mostra aí. Sua malandra. Deixa eu ver o que é. Ó, toma junto. Nossa, cara. Corta lá, você dá uma torta nessa. Arregaça, arregaça. Que menina malandra. Fez de conta que não era nada para ela. Ó, vê se machuca. Vem. Vira aí para aquela aí, ó. Isso. Boa. Boa. Vale mais uma. Você pode pegar mais uma. Vai lá. Não, põe essa daí aqui, meu Deus do céu. Gente, ensina o menino aí em vocês. Essa daí já foi. Vai por aí. E agora, capricha. Boa. Agora eu tô gostando. Agora eu tô gostando. Não, pode ir, vai. É só deitar uma periola, louco. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, Vitória e Rudá. Nossa, Vitória. O Rudá voltou. Ai, ai, ai. Rudá. Você voltou com o seu tornado, Rudá? Voltou, né? Tô vendo que esse meu time não vai ajudar, então também não vou colaborar hoje. Essa senhora, ele vai vir com tudo. Vai, meu Deus. Vai. O bicho vai comer. É um aniversário. É um aniversário. Vai ver se corta. Eu vou te dar uma torta caprichada de presente. Esse é um aniversário, né? Você vai perder. Você vai ir na minha cabelinha aí todo o olho. Então, se ele perder, se cobra a dele. Então, vamos lá. Pergunta. Qual a forma geométrica amarela da bandeira do Brasil? Facil. Ô, gente. Vai. 5, 4. Losango. Losango. E aí, Italão? Resposta com você. Losango. Ponto para as nossas datas. Amor, amor. Pega amarela. Pega amarela. Pega amarela pra gente ver. Pega amarela. Representa. Amarela. Amarela. Amarela, amarela, amarela. Pega amarela. Amarela. Pega amarela pra gente ver. Amarela. Aí, ó. Aí, ó. Elas ferrou, elas ferrou. Nada, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Corta nele. Essa daqui vai pro meu namorado, amor. Amo você. Você é louco. Que fofa, gente. Amo. Vale mais uma. Vale mais uma. Pega amarela. Pega amarela, Vitória. Pega amarela. Pega amarela. Gente, ela não vai não pegar nada que a gente fala. Pega uma rosa. Vai, Vitória, é com você. Mais uma torta no Rudá. Meu Deus, só porque ele falou tanto. Olha o curação ali. A coisa tá feliz. É o da... A coisa tá feliz. A coisa não tá muito boa pro seu lado, não, hein? Vamos lá. Júlia e Rodolfo agora. Júlia e Rodolfo. Júlia! Júlia! Quantos minutos tem em quatro horas? Fácil. É. 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 240? 240? E aí, telão? Essa era fácil. 240 minutos. Ponto para as nossas graças. Caraca. É o ponto mais sujo que eu já vi. Porque eu bati e tava com a mão. O que que tá acontecendo com vocês, gente? Gente. Você sabe. Ô, time, vamos acordar aí, galera. As minas vêm aqui. No cabelo. Vai. No cabelo. No cabelo. Vai, Júlia. Capricho. Já isso? Ele tá bem, a boca era dele. Ah, não, Júlia. Só isso? Mas, Júlia. Só? Pouco. Não. Como assim? Próxima, Natália e Diego. Vamos lá, gente. Quantas letras há no alfabeto brasileiro? Fácil. Meu Deus, só tem que ter um aplauso e vocês vão agir. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. E aí, Telão, com você. 26. Vamos comer só as gatas. Quase. Vai, Buritinho. Caraca. A maré da sorte virou pro lado as meninas. Elas estavam perdendo tudo. Meu Deus. Estou realmente achando que vocês vão ganhar hoje. Vamos, Dani! Boa, Nath! Vamos lá, Giovanna e Daniel! Vamos lá, Daniel! Giovanna! Giovanna! Qual o nome do cosmético de cores diversas que aplicado em estado líquido... Esmalte! Eu acho, se for nas unhas... Gente! Errou! Sério! Ou foi um chute muito bom, sei lá, alguma coisa do tipo. Não sei também. Vai falar com você! Esmalte! Oh, my God! Muito graças a essa! Eu tô combinado antes. Eu tô... Combinaram antes, não é possível. Não, imagina! Eu tô com isso daqui e ninguém viu na minha mão. Ninguém! Até porque não tava comigo também. Tá bom! Tem alguém na produção passando! Vai, Luan! Então vai com a tortinha! Ai, só! Não! Vai, Gi! Capricha, Giovanna! É isso! Oh, oh, oh! Tá todo mundo muito bonzinho, hein? Já que vocês vão vencer, vença com dignidade! Vamos ver esse menino aí! Boa, Dani! Boa, 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 boa! Agora, Carla e Arthur! Boa, 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 boa! Agora, Arthur! Alguém novato também, hein? Bem-vindo, Arthur! Carla, Carla! Vamos lá pra pergunta! Qual o verdadeiro nome... Ai! Do super-homem? Vai! Fala! Vai falar? Fala! Clark Clanch. Oi? Clark Clanch. O microfone tá ruim aqui, ó! Clark Kent! 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 Ele falou! Ponto pros meninos! O microfone tá baixo! Falou o microfone do abaixo, mas ele falou! Até que vinha, hein? Até que vinha! Eu não vi, não! Mas... Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Se a direção disse, eu só obedeço! Não vou mandar em nada! Vem pra cá! 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 Retro de estrela! Deputado! Constelação! 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 Vem pra cá! Mas antes... Eu vou dar um recadinho Zé Cavallo! Segura isso pra mim que tá ouvado! Depois eu digo a resposta! Obrigada, Zé Cavallo! Valeu, menino! Vamos lá! Meninos, vocês ainda sofrem com as cólicas menstruais? Pra quê? Vocês sabiam que a cólica não tratada no início só tem de aumentar? Pois é! Por isso, dois comprimidos e a Troveran agem logo nos primeiros sintomas da cólica. Dois comprimidos é a dose certa pra melhor ação do medicamento. Por que esperar e ficar sofrendo com a dor se você pode ficar livre desse incômodo? A Troveran tomou, passou! Muito bom! Eu tomo muito, gente, sério. Isso aqui é uma coisa que não falta lá em casa. A Troveran é maravilhoso. Dois comprimidos, tudo resolve a vida da mulher. Nossa, é impressionante. Agora, telão. Qual é a resposta, telão? Constelação! Ponto pros nossos gatos! Bem, bem, bem! Bem, bem! Vamos lá! Agora eu quero ver! Nossa! Nossa, é impressionante. O Adiel é muito esperto. Próxima dupla, Verônica e Pedro. Vamos lá! Que famoso boxeador internacional. Mohamed Ali. E aí, telão? É isso mesmo! Mohamed Ali. Que faleceu agora. Recentemente. Todo mundo sabia. Por isso que eu falei. Ponto pras nossas gatas! Gol! 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 Torquês! Vai! Um mito! Nossa, Pedro, geralmente... Peraí, deixa eu falar, Pedro. Ultimamente, você tava saindo limpo, né? É, no programa sai limpo, mas já comecei mal esse. Mas vou virar! Vou virar hoje. Vai virar. Vai virar, quero saber. Vai virar? Vai virar? Vai virar lambuzado aí. Não sei se vai virar muita coisa ou não. O que ele vai virar? Tá meio lambuzado. Olá, Luísa. Qual o nome do mamífero que possui asas e voas? Essa é boa. Ela é super fácil. O que é isso? Morcego. 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 Ok. Será que é isso? Telão, é com você. Morcego, rapaz. Morcego. Os nossos gatos. Vem pra cá, morcegão. Ai, Lu. Não deu. Não foi dessa vez. Vai passar o cabelo, cabelo. Já que ela não venceu, né? Capricha você no cabelo dela. Só pra gente. Só pra gente. Nossa. Olha. Nossa, vai até o final. Então, vamos lá. Tani pra cerca e Igor. Preparado aí? Não aperta antes. Espera, tá? Senão já sabe. Prestem atenção. Vocês estão sempre olhando pro teto, sei lá pra onde. Calma. A água, em seu estado sólido, se transforma em... Vai, vai, vai. Espera aí, não fala. Vai, vai. Tá ajudando, tá ajudando, tá ajudando. Se ele falar... 5, 4, 3... Sublimação. Sólido, sólido. Vem, vai, Telão. É com você, Telão. Gelo. A resposta é ter gelo. Vamos ver nossas gatas. Vai, Ben. Vai, Ben. Vai, Ben. Vai, Ben. Vai, Ben. Vai, Ben. Meu pente? Caraca. Ficou um morcego. Que isso? Vai, Ben. Vai, Ben. Vai, Ben. Vai, Ben. Vai, Ben. Vai, Ben. De papel retangular ao meio. É pra eles prestarem bem atenção. Quantas pontas eu terei? 4. Olha, só mudar. E aí, Telão? Qual é a resposta? 4? Ponto brasileiro. Finalmente. Dá de aniversário. Um pontinho. Tem a livre. Não tem muita maravilha disso. Vai, Fulacão de mudar. Vai, Fulacão de mudar. Vai, Fulacão. Vale na vitória. Fulacão, Fulacão. Se ela colocar a mão, eu ganho mais uma torta, certo? Então, Vitória, poe a mão pra baixo. Se não... Alguém quer tomar torta? É bem inacessível. Fulacão! 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 O que é a torta? O que é a premiada? Não, vai. Pega essa daqui! Não era essa! É tama junto, né? Vai, fulacão! Não, vale torta da plateia! Eu vou na plateia do lado de cá, licença aí, Zé Cavallo Gente, quem vai vir? Quem? Não, tem que ser quem? Vocês, é você? Quer vir? Então vamos lá Representa as meninas Capriça, é uma torta ali, ó Reda um tornado nele Vale torta da plateia agora Vamos levar uma capriça, Rui Vinha Ah, meu Deus do céu Plateia representando as meninas Seu nome? Você Bozinha Ah, tá, o seu nome e você Bozinha Tá bom, gente, é isso aí Vai Vai, gente Boa, menina Meu filho Gente do céu, sério Próxima dupla Julia e Rodolfo Vamos lá Que nome Vai Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Ah, é o medo deles, né Não é o medo Vamos lá Que nome se dá a divisão de texto escrito Indicada pela mudança de Parágrafo Errou Ah, gente, sério Errou 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 Ah, que droga Como que você soube? Olha, por alguns segundos eu pensei que não ia dar certo, mas rolou, ó Colou, colou Essa resposta tá errada Agora eu quero ver uma torta bonita Acerto, ponto pra meio, vem pra cá Acertou 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 É estrofa É, mas é lógico, né Defendendo as amigas Defendendo as amigas No cabelo No cabelo Aê, mozinho Ele ficou muito nervoso Natália e Diego Só vou chamar vocês Nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica Como se chama O Porquinho do Gastão Cinco E aí Não é porquinho Quatro Pode isso, pode É, não, não Dois Um Ele tem o porquinho Ele tem Ele tem, eu sei Não vale Acho que é sujinho, né Vem, vem, Diego Sujinho Acabou o tempo Acabou o tempo Telão, qual que é a resposta? Telão Roubou bonito Chauvinista Chauvinista Como é lembrar isso? Eu sabia que foi Nossas Gatas Dani, ponto pra vocês Alguma coisa errada Nossa, Diego Você deu bobeira, né Tava fácil essa daí Não lembrava? Ah, meu Deus do céu Você esqueceu, né, Diego Você esqueceu Vai, Nat Achei um pouco, né Foi tranquila Foi nada demais, né Giovanna e Daniel Bora, Daniel As rodadas vão passando Eu vou ficando com mais medo ainda E eu vou pra pergunta Presta atenção Como se chama A ação do avião Ao andar sobre suas rodas Na pista do aeroporto Não, o que é isso? Táxiar Táxiar, isso mesmo que você falou? Isso Táxiar, então Vamos ver Telão, qual que é a resposta? Táxiar Põe, né Muito pra você Vem, vem Senta aqui no seu partinho Você tava tão limpinha, né Gente, o cabelo dela O cabelo dela é bonito, hein Olha Gente, a gente Beijo aqui, ó Eu vi, hein Beijo, pessoal Manda um beijo solto aqui, gente Olha só É, meu Deus do céu Dia dos namorados Dia gostoso Preparados aí? Posso mandar um beijo? Manda o seu beijo, Nat Eu vou mandar um beijo pro meu namorado Já com as dias dos namorados E eu te amo, amor Love you so very much Oh my God Inglês, gente O povo aqui tá, que tá Quer mandar um beijo também, Adiel? Vou mandar um beijo também pra minha namorada Um beijo, meu amor Você tem namorada? Eu tenho Eu já sabia, não Que interessante Próxima dupla Carla e Arthur Bora, Arthur Bora, galera Que nome recebe um guerrilheiro Ou soldado Que voluntariamente Luta visando apenas o dinheiro Nossa Essa é fácil Não é difícil, não Eu quero ver Se pensar, cinco Quatro Três Dois Mercenário 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 Falei 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 Mercenário Falei É isso Telão Qual é a resposta? Telão Mercenário Eu falei que era só pensar um pouquinho, gente Tava tranquilo Oh, meu doido Será Ela já tinha respondido Vocês não ouviram? Senta aí Senta aí, novinho Novinho no programa Oh, cara Eu não vi, né? Boa, amiga O Camelo Bem-vindo Bem-vindo agora, né? Paloma E Adiel Perguntinha pra Paloma E pro Adiel Como se chama O jogo Com raquete Semelhante Ao tênis Oh, meu Deus Nem terminei Tênis de mesa Não, não Errou, errou, errou Tênis de mesa Tênis de mesa Telão, qual que é a resposta? Squash Eu ia terminar a pergunta Jogado Chupa Uma quadra É Viu? Você bateu ali, ó Bateu ali Bateu ali Parceiro Vai, eu dormi Vai, parceiro Represente No cabelo Vem, Paloma No cabelo No cabelo No cabelo Ele já limou Se não for a mão pra baixo Leva duas Agora tem regras aqui Falou, macheteu, amiga Nossa, vocês querem saber o placar? Não, não, não Está 10 pros nossos gatos 10 Está 19 Ai, 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 ai Aleluia Cara, isso Isso tá sendo uma raridade Ruda loiro Ruda loiro Essa é a vontade É a vontade De me dar Ruda loiro Ruda loiro Gente, dá um close aqui no Ruda Game Aqui nessa câmera É a última imagem dele Com esse cabelo Que ele vai voltar loiro Ok? Ruda loiro Nada a dizer Só decepção com o meu time Ah, a culpa é do seu time Claro, eles não me ajudam Quem mandou pra me derrubar? Adorei Eu gostei que o Ruda tá culpando os meninos Não é culpa dele Vai, fala Mas prometi, vou cumprir Ok Cara, eu gosto de homem Eu sempre falei pra plateia ali Não falei, gente? Eu gosto de Ruda Eu gosto de Ruda Falei Mas o time todo Tinha que pintar de loiro O time todo O time não O problema é Ruda Ruda resolve o problema dele Próxima dupla Verônica e Pedro Vai lá, Pedro Verônica Vocês estão aí? Oi Só uma coisinha Já que todo mundo mandou beijo Eu posso mandar Quero mandar um beijo a Uruguai A toda a gente que me mira De mi país A mi familia e amios Qual o nome Do rato e do gato Que eu sou Toe e Jerry Caraca, nem terminei a pergunta E aí, telão Resposta Toe e Jerry Oh, meu Deus Toe e Jerry Vai, vai Menino inteligente Volta pros nossos gatos Vai, Pedro Vai, Pedro Vai devagar, tá? Cuidado com o nariz As meninas Nariz Eu tenho calma Boa Olha Ele passou tudo mesmo no nariz Muito bem Muito bem Vamos lá Luísa e Gabriel Gabi Prontos? Estão prontos? Estão ouvindo? Todo mundo? Com dez patas Vou de lado Não tenho pescoço E sou muito caçado Por gente Ei, olha a plateia Olha a plateia E aí? Caranguejo 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 Telão, qual que é a resposta? Telão Caranguejo Ah, vai sujar Ponto pras nossas gatas Você coisinha comigo agora Vem Vem Ai, é melhor Vamos sujar essa barbinha, hein Vem Ai, gente Só pra ficar diferente, ué A gente nunca viu um barbudo aqui A barbinha Vai, barbudinho Ah, meu Deus Boa É um barbado Feliz Natal Não deu pra ser o Papai Noel Não deu em nada Vai pra lá que não deu muita coisa Não, foi nada demais Dani Fonseca e Igor Pra seus Dani, 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 Dani Olá, pergunta Bate rápido, bate, bate Essa tá fácil Ô, cavalo O que você tá fazendo aqui, posso saber? Você gravou a torta Se você ficar aqui, eu te... Ó, já nem deu tempo Eu só vou contar até 5 Mas você saiu Pergunta fácil Igor, presta atenção Bob Marley é conhecido por qual estilo musical? Reggae 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 Opa! Cuidado! 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 No cabelo, moleque! Tem que jogar no cabelo! Meu Deus! Vai, Dani! Mão pra baixo, não vai pra duas! Tá bom, tá bom, tá bom! E aí? Nada de premiada? Não! Sério? Não! Nossa, ela é nervosa! Perguntei! Segura aí, gente! Segura aí! Tira o cabelo da cara, vocês! Tira o cabelo! Mas eu tô... Eu tô igual a pessoa, eu adoro! Eu adoro quando alguém zoeca! Mas vamos lá! Vitória e Rudá! Vamos lá, Rudá! Olha o Rudá! A camisa dele! Como é que está? Rudá! Figura! Que figura, gente! Ele veio de branco e ele tá todo rosa agora! Eu tô com dó de quem for lavar isso aqui! Nossa senhora! Vai dar um trabalho pra lavar isso! Com certeza! Vamos lá, pergunta! Qual é o esporte de origem escocesa que através de um taco impulsiona pequenas bolas? Nossa! E aí, meninas? Ei! Vai, Nath! Cinco, quatro, três! É! O tempo acabou! Acabou o tempo! Acabou, bateu o tempo antes! Acabou! Vai pra cá, Vitória! Vocês não ouviram isso? Acabou antes! É que não tava pegando! Não! Pai que não! Eu tô te olhando! Pensinha! Volta pelos meninos, Telão! Qual é a resposta, Telão? Golpe! Golpe! Era muito fácil! Golpe, gente! É isso aí! Vamos ser justos aqui! Todo mundo, né? Olha o furacão! Cadê? Vai, furacão! Vai! Furacão! Aí conhece, hein? Caraca! Feliz aniversário, Vitória! Feliz aniversário! Parabéns! 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 Ajuda ela! Cuidado! Cuidado! Isso! Agora, Julinha e Rodolfo! Ajuda a Julinha! E aí, Ro? Ai! Nossa, o Rodolfo também tá todo sujo! Pergunta! Em uma foto de família, aparecem dois pais e dois filhos. Quantas pessoas eu vejo na foto? Ai! Quatro! Quatro? É isso? Telão! Qual é a resposta, Telão? Três! Putz! Ai, deixa eu ver! O voo, o pai e o filho! Em uma foto de família, aparecem dois pais e dois filhos. Quer dizer, o pai do pai e os dois filhos, entendeu? Mas isso se fosse a melhor quantidade de pessoas possível. Como você não falou, pode ser também dois pais e dois filhos. Vai, moleque! Vem, Rodolfo! Vem, Rodolfo! Vai, moleque! Vai, moleque! Ela bem séria, o negócio. Oi! Gente, é pegadinha, é pegadinha, é por isso que chama pegadinha. Senta aí e presta atenção. Premiada! É premiada ou não? Não! Tá bonzinho! Tá bonzinho! Ajuda ela aí! Isso! Ele vai bater lá! Que querido que ele é! Próxima dupla, Natália e Diego! Eu quero que alguém me ajude! Porque da última vez... A Dani! Vai ali, Dani! Ajuda ela! Bora, vamos lá! Qual o nome do Compartimento de uma residência, Restaurantes ou bares, Onde são preparados alimentos? Eu sei! Copa! Copa? Navio? Por que navio? Que navio você tá louco? Resposta, Telão! Cozinha! Meu Deus! Quim! 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 Vem, Nat! Vem, Nat! Bate pra mim! Não é meu dia hoje, né? Hoje não é! Para de chorar! Que pena! E olha que eu sempre torço pra ti, né? Não deu certo! Descendo, descendo, descendo... Senão vai levar duas! Fica aí não, pra você ver! Boa! Oh meu Deus! Vai meu filho! Valeu, Diego! Valeu! Olha lá, levanta daí! Que agora tá na hora de vir Giovanna e Daniel! Uhul! Giovanna! Uhul! Pergunta! Essa é fácil! Quantas gramas tenho em um quilo? Caramba! Mil! Oh meu Deus do céu! Telão! É com você, Telão! Qualquer resposta! Mil gramas! Giovanna, vem pra cá, Giovanna! Vamos lá, meninas! Vamos lá, meninas! Vamos recuperar! Vamos recuperar! Vamos que a gente vai avançar ela! Vamos! Vamos! Vamos alcançar aí, rapaziada! Vocês são secos animados! É, a gente tem que recuperar, ok? Vamos recuperar! Eu quero perder hoje, né? Vai perder? Vai perder? Ai! Gente, o programa tá uma delícia, mas a gente vai pro intervalo e volta já já!